Mais uma videoaula. Na videoaula passada nós estávamos posicionando a folha da planta. Nós já havíamos modelado ela. É um processo simples, perto do que nós já fizemos até agora. Vamos clonar ela, duplicar. Segura o shift e arrasta para o lado. E aí vamos posicionando. Apertando o R, que é a rotação, girando e encaixando. Umas um pouco mais para cima, outras um pouco mais para baixo. Certo? Vou clicar em mirror, deixar em x, y, deixa em y e deixa em copy. E aí, ó, mexe no offset para baixo. No caso aqui é negativo. Clica em ok. Pronto, foi para o outro lado. Clica nessa, clica em mirror. Eu falo mirror, falo mirror, falo tudo. Essa vai ser no x, a outra foi no y, e essa é no eixo x, que vai ser a profundidade aqui. Pode dar um ok também e arrastar e dar certo. Deixa eu voltar aqui na referência para ver, ó. Eu não estilizei demais. É. Não está ajudando muito agora. Bem que tinha uma que estava para cima ali, que estava me agradando bem. Aliás, todas estão para cima. Beleza, então. Para cima aqui, que vai ficar. E isso, ó, outra coisa. Você pode deletar isso aqui. Faz um mirror. No y, né, que... É de um lado para o outro. E o x, de respeito à profundidade. Então aqui dá uma girada. Beleza. Aqui também dá uma girada, assim, tal. E encaixa a parada aí. O que que eu fiz? Apertei alguma coisa sem querer. Então vamos ver a referência, tal, tal. Ah, acho que é por aí. Vamos criar o cano. Clica em Create. Clica em Cylinder. Desenha um cilindro assim. Apertei F4. O meu está com Rate Segments 7, Cap Segments 1 e Sides 18. Deixa assim mesmo. Botão direito. Converte to Editable Poly. Primeira coisa. Clica em Polygon. Clica em cima. Procura pelo botão Instant. Está aqui. Clica, segura e arrasta. Agora, procura pelo botão Extrude. Dá uma extrusão pequena para dentro. Só para sustentar a forma. Beleza. Depois a gente continua com isso. Agora, aperte Front. Aperte Left, melhor. Aperte Front. Eu vou girar isso aqui. Seleciona tudo. Aperta E. Que é Rotate. Marca aqui Angle Snap Toggle. E rotaciona. 90 graus. Pronto. Então, agora apertou Front, vai ser Front. Pronto. Clica no Cilindro. Clica em Polygon. Aperte F3. Quero ver só o contorno. Vocês vão selecionar... Aperte F3. Vamos apertar Extrude. Clica, segura e arrasta. No. Clica no quadradinho ao lado, que é Settings. Abre aqui e marca a opção Local Normal. Isso. Aí sim. Então, o caninho foi um pouco pra dentro. Certo. Primeiro uma vez. Clica em Mais. Aí a segunda vez. Clica em OK. Clica em Vertex. Esse aqui de baixo não foi, não sei porquê. Mas é só apertar o R e puxar um pouquinho. Pronto. Aperta F3. Aperta Perspective. Aperta F4. Clica em Polygon. Clica nesse aqui de cima agora. Aperta F4. Aperta F3. Esse cano tem que entrar, certo? Como é que a gente faz? Clica no Extrude. Clica aqui em cima e põe pra baixo. Ele vai vir até aqui, assim. Tá vendo? Tá vendo? Só que aí tem um problema. Ele tem que entrar agora. Clica em Incident. Aí o Incident vai fazer, ó. Pra dentro. Certo? Desce um pouco mais. Pra sustentar, né? E agora Extrude. Desce um pouco. Pra sustentar. E agora desce bastante. Aperta F3. Para aqui assim. E desce mais um pouco pra sustentar. Aperta F3. E agora, deleta. Meu bom. Clica nesse aqui também. Clica nesse aqui também. E deleta. Pronto. Agora, clica em Vertex. Seleciona este aqui. Aperta W. Aperta W. E puxa. Ele vai subir. Aperta F4. Desabilita Vertex. Escolhe uma cor verde aqui. Habilita Nerms. Deixa com três interações. Pra ficar bem suave. Então, ó. Temos o cano aí. Aqui não tá tão bom. Eu sei. O que a gente pode fazer pra arrumar aqui? Primeiro. Deixa o Nerms com um. Aperta F4. Esse vai melhorar. Clicou em Add. Clica nessa aresta aqui. Clica em Loop. Vamos tentar fazer um Chamfer aqui. Ver se melhora. Clica no botão Chamfer. E... Chamfrou. Beleza. Clica fora. Clica aqui. Clica em Loop. Eu já estou com o Chamfer habilitado. Faço mais um Chamfer aqui, ó. Pronto. Aperto F4. Beleza. O caninho tá aí. Não tá igual, 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 igual. Né? Mas... Tudo é válido. Tudo é válido. Não precisa ficar igual também. Não precisa ficar igual também. Não pode... Não pode inventar um pouco. F4. Aperta F de Front. Selecione estes vértices aqui. Puxo pra cima. Estes aqui pra cima. Estes aqui pra cima. Estes aqui pra cima. Aperte F4. Beleza, né? O cano não precisa ser tão profundo, não. Agora, nós vamos criar o material da cabeça, fazer a composição e depois... Já era. Clica na cabeça. Clica em Edit Table Poly. Desabilita Nerms. Aperta F4. Pronto. Clica com o botão direito na cabeça. Escolhe a opção Isolate Selection. Pronto. Isolei. Só esta seleção. Aperte Ctrl A. Aliás, clique em Edit Table Poly. Clique em Polygon. Aperta Ctrl A. Pronto. Ctrl A selecionou toda a cabeça. Agora eu tenho que apertar o W. Segurando Alt, eu tenho que ir desfazendo a seleção daquilo que eu não quero. Ou seja... Eu quero só selecionar a parte que vai receber o vermelho. A cor vermelha com bolinhas. A parte que vai ser branca eu não quero. Então eu tenho que tirar a seleção, certo? Certo. É só ir desmarcando. É bem simples. Também não vai receber. É bem simples, mas... É um pouquinho trabalhoso. Mas o bom é que é só fazer de um lado, porque o outro lado já está com o Symmetra. Essa é uma das vantagens do Symmetra. Tem que pegar a boca por dentro também, tá? Então, trabalhar com o Symmetra é muito prático. Está acabando já. Só mais um pouco. Aqui também... Sai tudo isso aqui. Proximo zoom, ó. Tem umas partezinhas aqui bem pequenininhas. Também tem que sair. Senão não dá certo. As quinas aqui, ó. Beleza. Aqui sai também. Bom. Então pegou tudo, certo? O que a gente tem que fazer aqui? Tem que salvar essa seleção. A primeira coisa, nós viremos aqui no painel do lado. A gente tem a opção aqui, ó. Polygon Material IDs. E tem aqui Set ID. Coloca aqui 1. E aperta o Enter. Então, esse é o Set ID 1. Feito isso, vocês vão apertar Ctrl 1. Anota aí, Ctrl 1. O que é o Ctrl 1? Ctrl 1 é inverter a seleção. Depois que inverteu, eu quero só os lábios brancos. Nada mais que isso. Então, eu seguro Alt novamente. E vou clicando pra tirar aonde vai ser o vermelho da boca. Quero só a parte branca. Ó, aqui eu tirei a mais. Então, seleciona. Só o beicinho. Só o beicinho. Beleza. Aqui, aqui. Tranquilo. Aqui tem que entrar também. Beleza. Acho que aqui é isso aí, mano. Se não tiver mais, depois a gente conserta. Bom, esse vai ser o Set ID 2. Certo? Dá um Enter e aperta 2. Ó, aperta 2 e dá um Enter. E aí, sobrou a boca. Aperte W. Seguro Ctrl. Ó, vamos fazer a seleção só dos itens da boca. Que é onde aparece vermelho. Beleza. Aqui tudo. Qualquer erro que der, a gente tenta consertar depois. É assim mesmo. Ó, acho que é isso aqui. Esse vai ser o Set ID 3. Certo? Então, recapitulando. Agora, se eu quiser selecionar esses IDs, eu venho aqui, ó. Select ID. Eu boto no, por exemplo, no 2. Ó, ele pega tudo que é 2. E, se eu botar no 1, pega tudo que é 1. Certo? Então, dessa forma, é muito mais fácil salvar a seleção e aplicar os materiais que temos para ela. Vamos continuar na próxima videoaula. Um abraço.